O que é 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 o Cristiano Ronaldo? 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 O Cristiano Ronaldo? eu não sei o que você faz sacanagem e que você faz que inverta muita carninha aqui não vai aqui tem queimando ai ó e aí é por isso que eu não seleciono aqui o robô que você não sabe respeitar e o carinho já é perdido já o pai 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 vai lá pra você ai vai lá pro salí Milwaukee o pai o pai o pai o irmão o pai o pai eu posso falar é olha isso oi oi por aqui Não é um pulso. Não é um pulso.